Eu vou conversar agora com Rogério Coan, o Rogério é o diretor técnico da Coan, uma empresa voltada para a pecuária, uma empresa de assessoramento voltada para a pecuária. E está acontecendo um evento em Goiânia e um dos temas é um tema voltado para o confinamento, que seria o confinamento na modalidade na lavoura e na pecuária, uma forma de produzir que pode dar resultados positivos para o produtor. É mais ou menos por aí? Exatamente. Nós vamos estar discutindo sobre modalidades de confinamento, mas com a inserção do confinamento no modelo de integração lavoura-pecuária. Nós sabemos que o processo de produção no sistema de integração lavoura-pecuária permite uma diversificação bem grande e uma flexibilidade de utilização nas pastagens no período pós-soja, no sentido de você potencializar uma recria com alto desempenho nessas pastagens cultivadas e com baixo custo. Então imagine que você, pecuarista, você compra às vezes um garrote de 9,5 arroba, 10 arrobas, mas você paga caro da rouba. Mas tem como você diluir o custo dessa compra, colocando em pastagens, em sistema de integração, onde através de uma suplementação de baixo custo, esse animal tem uma elevada taxa de desempenho. E após um período de 60 a 90 dias, esse animal vai estar bem mais pesado e você permite diluir a compra desse animal. Uma vez que esse animal já está lá com 90, às vezes 100 quilos a mais do peso inicial, você adentra com ele no processo de confinamento. E vale ressaltar que dentro de um projeto de integração lavoura-pecuária, o pecuarista tem flexibilidade também de produzir milho, de ter resíduos de soja, entre outros subprodutos, que permite embaratear muito o custo de produção do animal confinado. Então esse modelo e as modalidades de dietas, de tipos de dietas que podem ser utilizadas no confinamento vinculado à integração lavoura-pecuária é o mote da nossa discussão de hoje. Rogério, nós temos um problema muito sério em relação à engorda de bovinos, cria, recria e engorda. E um dos pontos que eu debato muito é o seguinte, o produtor está preparado para receber isso tudo? Olha, é uma pergunta muito boa, Toninho. Na verdade, a gente está numa vanguarda na utilização de tecnologia, né? Na verdade, o avanço tecnológico é muito grande e, sinceramente, muitos pecuaristas e até mesmo os agricultores de menor escala não estão ainda preparados para receber tanta tecnologia de uma vez só. Então o que a gente recomenda? Que o pecuarista realmente avalie dentro do portfólio tremendo de tecnologias que ele pode utilizar o que é aplicável porteira dentro e não do que às vezes está para fora. O que serve para mim? Como que eu posso implementar? Quais são os ganhos que essa tecnologia pode me trazer? Ela tem grande impacto na produtividade ou ela vai no primeiro momento me gerar custo? Então essa, vamos dizer, ciência da aplicação de tecnologia ela tem que ser analisada com muito critério. É, nós já temos aí vários pecuaristas em nível nacional utilizando essa tecnologia que você acabou de falar aqui. Agora, de maneira geral, eu acredito que nós não batemos talvez nem 1% dos pecuaristas que adotam essa tecnologia e nós poderíamos estar hoje em nível nacional com uma situação da pecuária muito melhor, mais lucrativa, né? Não tenha dúvida. Não quer dizer que hoje a pecuária está passando por um momento difícil. Não, a gente já passou para um momento pior, está no momento ainda de avaliação de muita calma, a gente costuma dizer. Mas assim, o pecuarista aqui faz conta que ele está realmente colocando o custo de produção na mão e está enxergando as possibilidades que o mercado futuro está entregando, né? De uma rouba já de 163,10 no outubro, 164 no dezembro, né? Então assim, tem boas perspectivas de mercado. Cabe o pecuarista interiorizar o custo de produção e avaliar qual que é o melhor sistema para que tenha melhor margem de lucro. Quer dizer, resumindo tudo isso que você falou, é mais ou menos por aí. É planejar, planejar, planejar e tomar uma atitude. Exatamente, mas nós temos que lembrar que o planejamento não pode ser nos moldes do brasileiro. Nós temos que ter um planejamento do japonês. Que ele planeja, ele checa, faz ações corretivas e replaneja o negócio. O brasileiro não. Ele planeja uma vez, começa a olhar para um negócio desse, Ah, esse negócio está dando trabalho demais, ele para por aí e deixa o barco, às vezes, à deriva. Não é esse modelo de planejamento que vai permitir o pecuarista e agricultor crescer no agronegócio. Se não mudar aqui dentro da cabeça, não tem negócio. Não tem negócio, não tem uma empresa. O que nós temos que focar, Toninho, é que a pecuária, a agricultura, são atividades empresariais como qualquer outra indústria. E qualquer indústria, para ela ser competitiva, ser rentável, ela tem que ter ajustes no processo produtivo. Ela tem que ser eficiente. Do contrário, infelizmente, aquela estatística que a FAO determinou há alguns anos, de que de 16 pecuaristas, nos próximos 10 anos, 15 vão sair da atividade, pode se tornar real. Tchau, tchau, tchau.